Fazendo uma viagem curtinha entre Angra e Paraty e vou mostrar mais ou menos como é que é viajar no veleiro no dia bem calmo, que fique claro. Olhando pra frente, vendo o que acontece, né, pra baixo aqui tá a minha casa, que tá uma bagunça. E eu tenho aqui um piloto automático, onde eu digo a rota que eu quero ir, mas ele não toca o veleiro sozinho. Tem uma série de cabos que eu controlo ali, ó. Essa aqui é a escota da Genoa e ela controla o ângulo da vela lá na frente, ó. Então se eu soltar aqui, ó, vou puxar, mudo o ângulo. Aquelas fitinhas na parte transparente da vela indicam se o vento tá passando igual pelos dois lados, que é o ideal. E esse cabo aqui controla o ângulo dessa vela aqui, ó. Vou soltar um pouco, vou caçar ela. E uma vez estando ajustado isso, você fica mais ou menos tranquilo se tá no mar livre de outras embarcações ou pedras, só ficar atento.